Olá, queridossos! Como vai? Hoje estamos aqui, estamos bucólicos. Estamos aqui no ar puro, no verde, diretamente do Parque Nacional Caneda Gerês. O único parque nacional de Portugal. Verdade, Filipe? Descobri agora há pouco disso. Mas, inclusive, ele é tão afrontoso que ele chega ali na Espanha, tá? A fronteira da Espanha é ali atrás. É que eu vou ouvir o nome dele e depois te troço ele. Chures! Que é em galego, se eu não me engano. Que é engraçado, o galego parece um português, assim, diferente. Falar de forma diferenciada. Diferenciada. E o que a gente veio fazer aqui? Que a gente veio ver as cachoeiras mais bonitas de Portugal. Porque se vocês acham que Portugal é só praia, queridos, tem cachoeira também, tem neve. Tem de um tudo nesse país. E a nossa missão é mostrar o melhor de Portugal para vocês, beleza. Pois bem, nossa primeira parada é a Portela do Homem. E, ó, tem que descer aqui mesmo como um cabrito. Não tem uma trilha, assim, definida. Tá? Você vai mesmo se escalaminhando nas credas. Veja lá, a boy já foi. Vocês vão descer junto com a gente. Desce com a gente, ó. Observe a desenvoltura. É importante vir com um sapato próprio. Tá bem? Não venha pra Havaianas, as legítimas. Tá, Havaianas? Mas se quiser patrocinar a gente pode. Tem que ser um sapatinho com bastante coisinha pra segurar. Aquele sapato escorregadinho, não. Vocês nem pediram pra fazer essa trilha. E a gente tá... Ó, e a gente nem viu a cachoeira ainda. Deve tá escondida aqui. E o boto amazônico enfrenta as águas do Gerês pela primeira vez. Essa é a Portela do Homem, queridos. O Homem não tá querendo mergulhar. Vai, Homem. É pra mergulhar, querido? Pode mergulhar. 1,60, 0, like. Pro YouTube. O pessoal quer ver. Mergulhei. Mergulhou. Aqui você mergulha mesmo se você não quiser, entendeu? Porque tu escorrega numa pedra dessa. Inclusive, ó. Essencial, gente. O sapatinho emborrachado. Não tem como vir aqui descalço ou com qualquer outro tipo de sapato. Não dá. Filipe, o povo tá esperando. Claro que tá esperando. Nossa, gente. Eu não me inscrevi no canal depois dessa. Você lava pra ver. Chegou a minha vez, querido? Agora só ficou destemida. Deusa das águas. Não, a deusa ficou feita. Achou. Você achou? Ok. Criatura das águas geladas. Entrou uma pessoa na minha frente. Vai tentar saltar de novo? Vou saltar belamente. Tá mal o negócio. Vai. Três, e? Olha, agora que começa a discórdia. Mas a água da cachoeira é melhor que a água do mar aqui de Português, tá? Eu também acho. Vou soltar isso aqui e vazar fora. Olha essa água. Surreal, né? Eu nem sei qual a profundidade aqui, mas acho que não foi por dois meses pra baixo, ó. E aí eu vou aqui empolerando a pedra pra levar vocês de volta, porque agora eu vou aproveitar, como é óbvio. O pós já se entregou ali aos braços da portela do homem. Faz assim, a gente usa as pedras pra deixar as coisas. Tem que ter cuidado, gente, pra não colar lá embaixo. Pra não se machucar. Machucar aqui é fácil, hein? Olha, inclusive aproveitando aqui que eu tô mostrando o meu perrengue cinematográfico pra vocês se inscreverem no canal, né, queridos? Então, o que que eu tô fazendo, né? Pra trazer vocês pro paraíso. Olha isso, pessoal. 44 graus. Claro que não é essa temperatura que tem aqui. 44 graus é o carro. É lá o motosão lá da frente. Mas olha, o bicho tá pegando. Olha essa vista, queridos. O vovó já foi embora. Ó, vou botar aqui o nome pra vocês. E vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Ó, é uma guest housezita. Deve ter uma vista bonita aqui, hein, queridos? Não vou abrir agora porque não vou ficar aqui, né? Que eu vou vazar. Claro, está fazendo 44 graus. Então, vou só pegar o essencial. Aqui estão minhas duas mochilinhas. Essa é minha mochila de ataque, ó. É com isso aqui que eu viajo. Inclusive, eu acabei de falar com o pessoal do Plano V que isso aqui serve tanto pra 6 meses de viagem quanto pra 6 dias. Isso aqui. Essa daqui vai comigo pra tudo quanto é quanto. Tem o que é importante. E agora o importante é eu vazar fora. E depois eu mostro aqui pra vocês. E olha, queridos. Dá pra ter uma boa dimensão do que é o Gerês. Que é uma imensidão de cascatas e estradas e cachoeiras. Com certeza, pra você explorar tudo isso daqui, você vai precisar ir o quê? De um... Cinco dias no mínimo. Cinco a quinze dias. Peguei aqui do nada. E tem um mirador ali ainda mais bonito. Será que a gente vai lá? Rapidex? Rapidex. Vamos lá. Então tudo indica que estamos a 599 metros de altitude. Ó. É Mirante Velho Mirador. Esse é o nome ou é porque ele é velho? É o nome. Tava ali na porta. Olha as estradinhas. Mais uma parada aqui no Gerês. Estamos aqui na represa. Olha lá, queridos. A barragem. Olha o tamanho. Vamos ver aqui mais detalhes porque tem um mapa. Reza linda que tem uma prática real ali embaixo. Vamos desbravar então. Já tô aqui com a minha roupa de ir. Importante o Gerês, tá, queridos? Não tem estrutura nenhuma. Assim, tem estrutura. Mas assim, você não vai encontrar coisas pra comer e tudo quanto é lugar. Então ó. Carregar as paradinhas. Bolsinha abastecida, água, suplementos. Que que é isso aí, não? Sapatinho próprio. Um destino, dois países. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Gerês Churês. Escolha seu nome favorito. E a gente está onde agora? Onde é que é de mapa aí, Mari? Não sei. Tinha que estar aqui, ó. Vocês estão aqui. Estamos aqui, ó. Tá vendo? Mas será que é isso aqui? Claro que é, queridos. Mas vamos lá ver se é mesmo. Nós estamos no campo do Gerês. Que é próximo da barragemina de Vilarinho de Forno. Ih. Viu, gente? Ele sabe, hein? Ele fala com as costas, mas tudo bem. E já é mais do que suficiente, né? Atenção. Oi. Estamos aqui em... Vilarinho de Forno. Graças a Deus que eu já falei o nome, que eu não guardei até agora. Ficou meia hora tentando... Pedro Pelado não tinha falado. Eu já falei cinco vezes. Ele falou cinco vezes o nome do lugar e Filiopoulos... Cara. Não guardei, gente. Eu guardo. Mas aqui é muito bonito essa alzana? Muito bonito. Que gerente, pessoal. Super agradável. Eu indico firmemente que vocês vêm visitar. Exatamente. Eu não imaginava que fosse assim, sabe? Aqui na verdade é uma praia fluvial, né? Que a gente chama aqui em Portugal. É. Ou o famoso banho de rio também aí na seca da Amazônia. É a mesma coisa, tá? Só que não tem boto. Aqui é ótimo pra você trazer uma boia de flamingo, alguma coisa assim. Vale a pena, né, cara? Eu acho que dá uma valorizada, porque aí olha a foto. Faz aqui uma foto com uma boia. Água e cristalina. É muito, mano. Vai, mergulha aí, Mari. Vou mergulhar. Olha lá, dá o tibum. Isso. E aí, queridos? Tem vida mais barata, mas não presta. Não presta mesmo. Gente, que delícia de lugar. Sério. Isso é Portugal. Já tinha ouvido falar de gerês. Se você não ouviu, faz um favor e venha pelo menos alguma vez. Até pra rimar, né, Mari? Exatamente. Melhor horário. Bem, amigos do YouTube, voltamos diretamente da Comilança. Esse é o momento que a gente tanto esperava. Com dicas que vocês gostam, aqui com a mesma roupa de cachoeira. Estamos aqui hoje com um... Que que é isso, Pat? Vivo com quatro queijos. Vivo com quatro queijos. Vivo com quatro queijos. Bacalhão na brasa. E um cabrito. E um cabrito. E um cabrito. Vou colocar aqui embaixo pra vocês o link. A gente gostou muito do atendimento, de tudo. Tem estacionamento que é bem importante. Tem essa vista linda aqui, queridos. Mas é um hotel simples, tá? Um hotel de passagem, né? Pra você ficar aqui de vó na piscina. Porque não... Não tem. Então a gente vai agora curtir o resto das cachoeiras. Mas fica aí a dica. Deixa aí o link aqui embaixo pra vocês. Nossa, a galera aí do Instagram que segue a Mariana. Vocês que estão aqui no YouTube que seguem também a Mari no Instagram. Não, tem muitos aqui que não seguem no Instagram. Então... Vai pra lá pro Instagram, dá uma moralzinha. Mas assim, o papo é que nem esse não. O assunto é... A Mariana colocou uma caixinha de dúvidas e perguntas e tal. E a galera levantou um problema. Dá pra ir no gerês sem carro? Pedro, sei que tá dirigindo. Já veio aqui outras vezes. Pra ir pras cachoeiras, não dá. Só tem como chegar nas cachoeiras e ir entre uma e outra de carro. Porque é longe pra burro, né? Porque uma é longe da outra. As estradas são péssimas. Não dá pra fazer a perna. Alô, prefeitura! Se você seja um Iron Man. Um Iron Man voando. Tem atleta. Tem atleta. Mas tem outros parados que a Mariana perguntou lá no hotel. A gente fez umas pesquisas e tal. Porque realmente, né? Você vem num lugar bonito desse, você fica dependente de carro. O que que tu faz? Dá, não? Tem outras opções. Transporte público inexistente. Não dá. Não importa com isso. Porque só pros locais mesmo levando pra cidade. Então a gente volta. Porque assim, Gerês é gigante. É muito grande. Eu não imaginava que era grande. São várias cidadesinhas. Não é uma coisa assim que você fala, ah, vou ali, vou de uma cachoeira pra outra. Tranquilo. 15 minutinhos de carro. Não, não, gente. É uma hora de carro de uma cachoeira pra outra. Só de carro é uma hora. E quando você chega lá, você tem trilhas às vezes de 5, 10 km, né? Exatamente. Você pode vir pra cá. Vem direto. Fica hospedado aqui no centrinho de Gerês. E aí tem vários tours que saem de jipe. Isso. De 4x4. Tem leva você... Quadriciclo, eu acho, também. Quadriciclo. Tem passeio a cavalo. Tem essa parada. Tem essa parada. Então, você pode contratar esses passeios aqui embaixo. Ou seja, se você não dirige, se você não tem carro, vai estar triste por causa disso. Dá pra vir também. Contrata aqui embaixo um dos tours e vem curtir o Gerês na mesma. De boa. Porque é maravilhoso. Cascata de Vargas. Mais uma cascata. Que isso, gente? Para a nossa conta? Para a nossa conta. E olha, tenho que avisar vocês. Olha essa placa, gente. Zona de perigo mortal. Inclusive, nós já fomos avisados ali pelo guarda florestal. Vamos descendo, então. Que não é pra gente vir aqui e querer se jogar nas cascatas igual o povo que pula do trampolim. Inclusive, a gente já encontrou com bombeiros, né? No caminho. Bombeiro nada. Era a polícia, gente. Não. A gente cruzou de carro, gente. Os bombeiros vindo enlouquecidos. Loucamente, assim. Quanto pegou na gente. Porque eles falam assim, que todo ano tem uns quantos que morrem aqui. E também quem faz vídeo e foto também. Nós, inclusive, tem que redobrar o cuidado também. Quer ver se você tá fazendo? A gente tá aqui, ó. Talvez seja o último vídeo. É um negócio. Parece fácil as descidas aqui quando a gente olha de cima. Mas, na real, é pedra sob pedra. Então, tem que redobrar os cuidados. Tá aqui. Vai lá. Cuidado, queridos. Só assim, ó. A perninha vai. Só não, só não. Só não. Ó, dá uma olhada. Mas eu cresci subindo em árvore, né, querido? Sou formada pela Escola da Vida. E a perna já é toda trabalhar nos arranhões. Então, tem ali a manha. Se você for criado em apartamento, tem que dobrar o... Nossa. Cascada da Várdia. Cascada da Várdia. Essa aqui, por ela ser bem próxima, não dá nem cinco minutos andando do que da estrada, é onde as pessoas chegam com mais facilidade com as suas caixinhas de som, como vocês estão vendo aqui. É uma cascada dançante. Ela é relativamente, assim, a área pra nado é relativamente pequena. Tem esses poços. Tem outro ali. Tá vendo? Então, dá pra você fazer umas fotos, aquelas fotos bem conceito, tipo jalapão, estender sua canga. E, importantíssimo, né, querido? Vocês sabem que eu sou especialista em planejamento de viagens. Se você não tá sabendo ainda, clica aqui no link abaixo. E tem aqui todas as informações que eu, inclusive, ensino outras pessoas a viajar de forma planejada pra ganhar o quê? Tempo e deixar de gastar desnecessariamente. Então, dica plano V pra vocês, que é o nome do meu curso de planejamento de viagens. Ande com tudo que você vai precisar pro dia. Aqui não tem estrutura de bar, restaurante, tudo quanto é lá. Então, você tem que sair ali com a sua farofa, tem que sair com o seu protetor, toalha, tudo que você precisa pro dia. Uma muda de roupa. Traga tudo que você precisa pra você curtir um dia no gerês, passando por várias cachoeiras e sem se preocupar se você tá com fome, se não tem o que precisa, entendeu? A vibe aqui é bem assim, é coisa bem natural, bem hip, bem piqueníquica, mas olha só, vale super a pena. E aí pessoal, vamos pra gerês, não vem? Pode vir, querido. Pode vir que é maravilhoso. Mas olha, a dica é, as cachoeiras fazem mais geladinhas. Mas são lindas, querido. Maravilhoso. É boa que rejuvenesce, é o que digo. Cinco anos mais jovem, cadê as rugas? Não precisa de botões aqui, vem pra cá. Acho que então pra próxima, querido. Partiu. Taiti, né? Taiti, vamos lá. Olha lá, moçada, olha o nível da trilha, não é moleza ou não? Tem um sapatinho. Vai, Mariana. Mariana, não passa vergonha agora não. Diretamente para o YouTube. E caraca, a gente tem que chegar lá embaixo, lá naquela cachoeira, que eu vou mostrar vocês. Bem, amigos da Viajantes de Sede, estamos aqui com a sereia na pedra. Parece um bife fritando. E aqui é a famosa Cascata de Taiti. Não pagamos nada pra chegar neste lugar maravilhindo, maravilhoso. Tem uma mocréia ali. Sacanagem, ela é muito bonita também. Chegamos na Cascata de Várzea. Da Cascata de Várzea, a gente pega uma trilha que dá mais ou menos 15, 20 minutinhos, dependendo da sua pernada. Chegamos aqui nesse lugar muito bonito, muito bacana. Tem uma trilhazinha assim, ela não é super fácil pra chegar aqui nessa Cascata de Taiti. Vale muito a pena, porque é muito maneiro, é muito bonito. Até o final desse vídeo eu vou aprender a mergulhar sereiamente. Você passa aí pra mim? Pra dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, você tem que entrar nessa água gelada. Senão ninguém faz isso. Um, dois, três e... Oi! E é claro que a gente se empurnou aqui numa trilha, porque senão não somos nós, não é? E tem que ser uma trilha muito importante, não sinalizada. E aqui temos a área que a gente tava de manhã cedo. E lá embaixo tem a Cascata de Taiti que a gente põe. Olha aqui! Hobbit, cima dos anéis, corre aqui. O povo tá com medo de eu sofrer que a cidade matou. Eu tô de olho então. Dica importante, toda vez que você for fazer uma trilha, não sabe o caminho. Deixa as pessoas passarem. Olha aí o que acontece. Você tem que ver lá no Wikiloc, que é um site onde as pessoas compartilham trilhas que elas já fizeram. A gente coloca aqui embaixo. Por quê? Você não encontra a trilha no Google, não é? Então pra isso existe o Wikiloc, que aí eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem como dica. Ó, é sensacional e você consegue ver aí várias trilhas pelo mundo. E aí, viajante sincero, como é que tá isso aí? Nada mal, hein? Chega aqui, queridos, drone orgânico. Coisa muito importante, queridos, quando você for fazer uma trilha. Respeite as plaques. Essa aqui indica claramente que a gente tá no lugar errado. Tô tentando ir pra Cascata Sela Cavalos. Mostra ali o caminho. Será que a gente chega, gente? Tem uma criatura dessa trilha. Achei aqui no Wikiloc. Mostra aqui, ó. Faca no Wikiloc. Achei aqui o trecho. Ao que tudo indica, a gente já tá na metade do caminho. Entre o nada e o lugar nenhum, exatamente. Ó, vamos encarar. Vamos falar pra vocês o que tem no final. Como a gente tá querendo aí abraçar um espírito de juventude que a gente claramente não tem, a gente vai forçar uma barra e vai embora. Vamos ver se vai ter uma Cascata aqui no fim do arco-íris. Onde estamos, Mariana? Pois bem, estávamos completamente errados do outro lado. Tudo errado, mas a gente percebeu a tempo. Na verdade, pra ir na Cachoeira do Cavalo, Sela do Cavalo, tem que vir aqui na Capela de Santa Luzia. Depende da forma que você lê. Pode ser a Lapela também, olha. Aquilo dali parece um Lzinho. Desce por aqui, ó. Desce aqui na... E caminha apenas meia hora no sol. Na esperança de ter uma Cachoeira no final. Selada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, pessoal, olha aí essa situação. Não sei se conseguem ver. Olha lá, tem um brilhinho lá embaixo. Olha lá o brilhinho lá. Olha lá o brilhinho onde a gente estava lá, que a Mari falou da placa e tudo mais. Uma placa maravilhosa. E a gente ia andar pra caramba essa situação toda. Provavelmente a gente ia cair nessa estradinha aqui, ó. Depois de cair lá daquele lado, nessa estradinha aqui. E chegar aqui perto dessa capela. Então, sei lá, segue mesmo aqui pra esse sentido da capela. Anda mais uns oito minutinhos naquela zona. E vamos que vamos. Mais uma vez, estamos desconfiados que estamos perdidos. Eu fui enviada aqui até a ponta do Penhasco pra ver se tem alguma descida. Já avistei ali uma guanta d'água. É um sinal de esperança. É um sinal de esperança ali, ó. Já que faz 85 graus aqui, como vocês podem ver, não tem uma sombra. Então, vamos continuar caminhando. A estradinha ali, ó. A gente vai pegar essa estradinha e vamos virar. Mariana e o boy, o salto, martelo, sem cabo. Então, eles se preparam. Mariana, indivelmente nervosa, fazem um aquecimento. Mariana treme toda. Eles vão arregar. Será que eles vão arregar? Foi. Daqui a gente se despede de vocês por esse rolê pela Gerês. Que, olha gente, a gente ficou aqui só dois dias. Mas, se você quiser vir, fique uns três, quatro, cinco, dez, quatorze. Distâncias entre as cascatas são distantes, tá? Então, é quarenta minutos, uma hora de carro de uma cascata pra outra. Depois tem uma trilhazinha, aí você se perde no meio da trilha e gosta de fez. Mas tem algumas que tem trilha zona. Tem trilhas grandes. Tem trilhas grandes, trilhas de uma hora. Se prepara. Melhor dos cenários, clica aqui embaixo que tem todas as informações de tudo que a gente fez, onde a gente se hospedou, os passeios. A gente já falou do negócio do carro, né? Quem não tem carro. Pode vir contratar um passeio pra curtir aqui o Gerês. Você pode ficar em Braga, no Porto. Enfim, não tem desculpa. Lembrando que Gerês é um lugar, assim, pouquíssimo explorado por brasileiros, né, Filiopoulos? Pouquíssimo. O pessoal taca tudo pro Algarve, Porto e Lisboa e acaba não vindo pra cá. Eu vi alguns brasileiros aqui, mas tem pouco, né? Tem poucos, querido. Aqui é um refúgio mais português. Se tu gosta de cachoeira, como a gente fala no Brasil, vem pra cá. Vem pra cá. Se demanda pra cá, cachoeira, banho de rio, banho de praia fluvial, é aqui mesmo. Tem uma coisa muito diferente pra gente que é brasileiro e tudo mais. Se você é brazuca, mora aqui em Portugal e nunca toma banho de rio, essas coisas de uma forma diferente, a gente chama aqui de praia fluvial e tem muito aqui, cara. Eu nunca tinha tomado banho no lugar desse. Eu achei maneirasso. Olha só, a gente mora aqui há quatro anos, que vergonha. Nunca, é. Nunca tinha vindo pra cá, nunca tinha tomado banho de praia fluvial. E vou te dizer que o Filipe tá gostando até mais da praia fluvial do que da praia normal. Eu dei ponto pra cá, gente. Só temperatura da água é maravilhosa. Muito boa, gente. Tem menos pessoas, é um lugar mais tranquilo e tudo mais. Super cristalino e, cara, vale muito a pena vir pra gente. Vocês viram, né? E se vier usando as minhas dicas, você faz stories e me marquem que eu quero acompanhar a sua viagem, que eu sou bisbilhoteira. Inscreva-se no canal, não se esqueça também antes de ir embora. Tchau! Tchau!